O pessoal tá comentando aqui, Luan Lucas já tá trazendo as ocorrências policiais, mas que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Isabela Lucas, a Thaís, a Jurema, o Salve, o Marli, olha, muitas pessoas realmente nessa situação bastante complicada. E outra coisa complicada é as ocorrências policiais. Como diz o ditado, a gente ri, mas é de nervoso. Muito boa tarde, Júnior. Realmente a gente vive esse nervosismo, mas tenta trazer sempre um sorriso no rosto pra poder seguir a vida. Uma boa tarde pra você, uma boa tarde pro pessoal de casa que acompanha mais um quadro com esses policiais. A gente vai vivendo esses momentos de apreensão e agora a gente passa a detalhar tudo o que aconteceu no cenário policial na nossa região nas últimas horas. Foram bastante coisas, como a gente já vem conferindo ao longo do jornal. Foi um fim de tarde pro início de noite bastante agitado aqui na região por conta do temporal e de tudo o que aconteceu. E por isso, claro, tivemos algumas ocorrências e a gente passa a detalhar a partir de agora. Lembrando... As últimas 24 horas teve de tudo, né? Olha, aconteceu de tudo. Acho que foi uma das 24 horas mais agitadas do ano, hein, Júnior? É isso aí. Vamos lá, então. Primeiro, essa turma VIP que faz parte do jornal que vai até você na hora do seu almoço. É, a informação na hora do almoço, você almoça com a companhia das informações do Vale do Rio Tijucas e também do litoral catarinense. A gente começa com o time VIP de parceiros, agora falando sobre a central de exames laboratório clínico, todos os exames ali disponíveis. O Alto Posto Chiquinho, também tradicional aqui na capital do Vale. A Manecar Consórcio, tem diversas oportunidades pra você adquirir o seu veículo. E o Clube de Cacetiro, que olha, eu sou fã do Clube de Cacetiro, é muito legal aqui no município de Tijucas. Depois a gente começa, Júnior, com as informações, muita coisa aconteceu, como a gente já mencionou, mas tem situações que infelizmente vêm se repetindo e que são realmente muito lamentáveis, como foi o caso ocorrido lá no município de Itapema, onde um pão recheado de chumbinho foi arremessado em uma residência pra tentar matar um animal. Uma moradora de Itapema denunciou a tentativa de envenenamento de seu animal com chumbinho ocorrida durante a semana no bairro Morretes. De acordo com a mulher, um pão recheado com veneno teria sido jogado sobre um muro e caído no pátio da residência que possui muros altos. Esta foi a segunda tentativa de envenenamento ocorrida em seu imóvel. Inconformada com a situação, a denunciante decidiu colocar cartazes em frente à casa, alertando os autores para o registro de um boletim de ocorrência e para as câmeras de segurança da rua. Até o momento, não foi possível identificar quem teria jogado a comida envenenada. O pior de tudo é que agora não identifica, né? Infelizmente. E olha que ponto a população chega a estar com as mãos atadas, né? Precisa colocar um cartaz na frente da sua residência pra torcer pra que o autor, de repente, como foi mencionado na matéria, duas oportunidades, quem sabe se ele vá tentar na terceira, ele dê uma olhada e pense melhor, pense mais uma vez antes de fazer, antes de tentar novamente matar esse cachorro com esse veneno, porque é uma situação lamentável. A população tá realmente refém dessa situação. É, a gente tem as pessoas que gostam, que cuidam, mas infelizmente tem essas pessoas que estão aí, olha, só fazendo mal. E apesar da lei ter sido endurecida aí pra esse tipo de crime, a gente continua tendo registros, né? A gente vai falar também agora sobre maus tratos. Nesse caso é sobre aves tilvestres, então não entra aí nessa situação dos animais domésticos, mas também tem sinais de maus tratos em 28 canários apreendidos durante a tarde de ontem aqui na nossa região. Aves silvestres utilizadas em práticas esportivas foram apreendidas em um sítio localizado na Estrada Geral do bairro Moura, em Canelinha, durante a tarde de ontem. De acordo com a polícia militar, no local foram encontrados 28 canários, todos encarcerados em gaiolas e sem identificação. Além disso, alguns dos pássaros estavam com machucados e ferimentos aparentes, dando indícios dos maus tratos. Dois homens foram abordados e assumiram serem os proprietários das aves e que os utilizavam mesmo para disputas e brigas, onde ocorriam apostas. Segundo a explicação de um dos proprietários aos policiais, um casal era colocado frente a frente e disputava o canto. Eles foram liberados e devem responder ao boletim de ocorrência por maus tratos. Canarinho cantador, tem aquela música que é bastante conhecida, né, Gino? Em Tijucas, sim. Em Tijucas é muito conhecida. Inclusive, o pessoal está comentando aqui, Lucas, sobre esta situação e sobre a do cão ali que teve o pão com chumbinho. Essa situação, não só essa, mas todas as que a gente traz aqui, gera uma revolta na população. Eles comentam, compartilham e, de certa forma, ficam inacreditáveis com a capacidade das pessoas. Acho que é algo muito próximo do que a gente fala de violência contra a criança, né, que são pessoas, no caso, a criança e os animais são totalmente indefesos, né, e acabam sofrendo esse tipo de maus tratos. É uma situação realmente, como você bem disse, lamentável e revoltante, né? A gente vê uma revolta muito grande por parte da população quando esse tipo de coisa acontece. Por que não vai lá e alimenta o animal de rua, ao invés de alimentar com veneno, em relação a como foi esse caso aí? E se de um lado tem essa situação negativa no cenário policial, tem outras coisas que acontecem relacionadas à polícia, mas que não são tão negativas assim, né? Surpreendem. Muito pelo contrário, são coisas muito boas. A gente vai falar agora, Gino, sobre um caso muito especial que aconteceu também aqui no município de Tijucas, onde dois policiais que estavam trabalhando conseguiram impedir um suicídio e na tarde de ontem receberam uma bela homenagem. Bravura, coragem e determinação. Esses são os pré-requisitos básicos para ser um bom policial. Mais do que prender pessoas, a profissão exige que o agente tenha em si o desejo de servir e proteger. Não é fácil e nem sempre preparado para isso, mas para quem carrega essa força consigo, um instinto aparece na hora certa. E foi assim que esse policial salvou um homem de atentar contra a sua própria vida. Era um início de noite normal, de mais de um dia de trabalho para o cabo Camargo e o sargento Fopa, quando um chamado de populares mudou a história daquele dia. Nós estávamos patrulhando a cidade aqui nas proximidades, inclusive da companhia de polícia, e recebemos a informação de que um cidadão estaria sentado em cima das muretas, na parte de cima do viaduto, aqui na saída para Itapema, e ele estaria se encorajando, se embalando para se jogar de lá. As pessoas que ligavam para o 190 informavam isso, que ele parecia que estava tomando coragem para se atirar lá de cima. Então nós rapidamente deslocamos até lá, optamos pelo sargento Fopa, meu colega de guarnição, se posicionar logo abaixo do viaduto. Ele ficou verbalizando para o cidadão não se jogar, para manter a calma. E eu optei por subir na lateral da BR-101, pular as muretas, as pistas, e ir até aquele ponto onde é que estava o cidadão. Ele estava chorando bastante e parecia que estava esperando o momento certo para se jogar. E o momento certo, citado por quem salvou, era inusitado. Um simples detalhe que pode mudar e que desta vez, por sorte ou por destino, mudou tudo. Depois ele relatou com um pouco mais de lucidez que ele saiu daquele estado de auto-hipnose que ele tinha se colocado. Ele disse que ele estava aguardando um carro vermelho passar. Assim que um carro vermelho apontasse que ia passar ali no ponto que ele estava, ele ia ser tirado em cabeça no chão e o carro terminaria de atropelar ele. Então ele criou um gatilho emocional e ele estava só aguardando o momento oportuno. Então a gente fica muito feliz que a gente conseguiu chegar lá antes que esse gatilho se apresentasse para ele concluir esse ato extremo. E o salvamento rendeu aos militares reconhecimentos especiais. Além de poder reencontrar o morador, vivendo bem e seguindo a vida, ambos receberam uma homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através do deputado estadual Coronel Mocelin, que concedeu uma moção de aplausos à dupla. A gente tem que reconhecer as ações meritórias dos nossos policiais, dos nossos bombeiros, enfim, da segurança pública e claro, de todo cidadão que faz as ações que são dignas de elogios. Nesse caso específico, o soldado Douglas estava comentando que a pessoa estava prestes a cometer um suicídio, estava tentando se atirar de um viaduto em cima de uma rodovia e com certeza dificilmente não entraria em óbito. Então eu imagino que esse tipo de atitude tem que ser reconhecida. Então nós fizemos uma moção de aplauso pela Assembleia que foi aprovada e entregamos aqui hoje para que sirva de exemplo para os outros colegas e também sirva de motivação para quem está trabalhando dia a dia, fazendo a segurança da população, fique também mais motivado. Primeiro de tudo, fico agradecido, agradecido de ter um pouco de reconhecimento, porque muitas vezes na polícia a gente leva paulada, pedrada o tempo todo. Alguns veículos de mídia aí a gente observa que parece que a polícia militar é o grande inimigo da nação brasileira, a grande inimiga. Então logicamente até pela natureza do serviço sempre haverá aquele que vai ficar descontente por estar sendo preso, estar sendo multado, mas foi muito bom, foi muito bom o reconhecimento por parte do deputado aí porque também aflorou aquele lado, não, temos que continuar, independente de qualquer coisa continuaremos. A gente fica feliz, Lucas, quando acontece esse tipo de situação, triste em si por saber que uma pessoa, num momento delicado de sua vida, tenta aí cometer uma tragédia. Tenha cogitado isso. Tenha cogitado isso, só de passar um pensamento mal pela sua cabeça, a gente já fica triste, mas a gente fica feliz. Nós trouxemos recentemente também um outro trabalho de uma outra equipe policial que conseguiu evitar uma outra tragédia com uma mulher naquela ocasião e agora um homem que também aí tentava contra a sua própria vida, mas... E tramitando também pra receber emoção de aplauso. Graças a Deus, tá? A gente fica feliz com o trabalho dos policiais que estão indo além. A gente fica feliz também e se sente, de certa forma, até mais seguro, né, Júnior? Saber que, de fato, os órgãos de segurança que são responsáveis por garantir a nossa tranquilidade, a nossa paz, garantir que a gente possa circular na rua com tranquilidade, tá preparada pra todo tipo de ação. Então a gente parabeniza os dois policiais. Infelizmente, não pôde participar da reportagem o Sargento Foppa, que também participou dessa ação, mas, de certa forma, fica uma homenagem a ele por essa ação, juntamente com o Cabo Douglas. Bem esclarecido o caso. Mais alguma informação? Essas são as principais informações. A gente encerra dessa forma legal as ocorrências policiais, que, como você mencionou no início, às vezes tem essas informações tristes, e hoje a gente tem a oportunidade de encerrar com uma notícia bastante legal. E, claro, tudo o que acontece na região, a gente vai atualizando ao longo de todo dia, durante toda a tarde, em vipssocial.com.br, nas nossas redes sociais. E o que acontecer aí de importante, de destaque no Vale do Rio de Júca e também no litoral, a gente destaca amanhã, a partir das 12h30, aqui no Jornal VIP e no quadro ocorrências policiais. E fica tranquilo que hoje eu pago o almoço por conta do programa Deus no Comando. Olha só!